Olá Cláudia, bom dia, e tal? Peraí, senhor. Foi? Ah, estava aqui uma festa há bocado? Estava? Estava. Ai, não, não. Pareceu, apareceu, não sei. Não dei conta. Ai, não. Ok. Estivemos sempre em direto, que televisão anda a ver? E eu estava a ver aquela que estava ali na caracterização. Estava noutro canal? Um fuminho e tal. A sério? É, acho que sim. Algo se passou aqui na minha ausência. 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 Ou se foi no Porto Canal, algo se passou na minha ausência. Vou averiguar no final do programa de hoje. Agora, vamos trabalhar laços, não é? Sim, exatamente. Trabalhar laços. Vamos fazer lacinhos. Vamos. Este foi a pedido... Vamos, quer dizer, vais tu. Ok. Este foi a pedido de algumas pessoas que me pediram para ensinar a fazer laços. Estes laços, os laços de tecido, não são aqueles laços tradicionais com a fita em que nós damos um laço, como se estivéssemos a apertar os atacadores. Sim. Pronto. Estes, que ainda assim têm um segredo, mas são mais simples, então eu decidi fazer estes de tecido, que são simples de fazer e até quem não tem máquina vai conseguir fazê-los. Estão um bocadinho na moda, não estão? Estão bastante na moda, daí eu ter feito. Muito obrigado, agradeço o nome de todos. Então, medidas. 14x16 e uma tirinha, que é a tirinha aqui do centro, de 5x8. Portanto, só isto, só isto, não é nada. 14x16 e 5x8. Exatamente. Se quiserem, os meus não têm entretela, mas se quiserem que fique mais rejinho, podem entretelar o tecido, que dá aquela consistência que já falamos várias vezes, o que é que é entretela. Pronto. E depois podem fazer as duas formas. Este é ligeiramente mais comprido do que este, que tem a ver só com a forma como nós o unimos, ou seja, podemos unir pelos 14x16 ou podemos unir pelos 16x. É a escolha. Ah, é? É a escolha de freguês. Ou seja, se escolhermos o 16x... A menina resolveu baralhar hoje? Não, resolvi dar mais do que uma hipótese. Ou seja, se a pessoa quiser um lacinho mais pequeno, coze pelos 14x14, se quiser um lacinho mais comprido, como estes dois, se nota-se um bocadinho a diferença. Sim, é verdade. Coze por este. Depende se quer, portanto, mais largo ou mais estreitinho. Mais largo ou mais comprido. Exatamente. Está bem. E o que é que fazemos? Fazemos frente com frente, dobramos, podemos ajudar com os alfinetes e vamos cozer a toda a volta. Como não temos dois tecidos... E como não temos a Maria, cozes tu. Exato. Um bocado está melhor que nós, que está de férias. Quer dizer, melhor que nós, não que nós estamos aqui bem. Sim, mas pronto, está a descansar um bocadinho. E a única coisa que precisamos deixar é uma abertura para virar do direito, que eu estou sempre a repetir. Para a semana a menina descansa? Para a semana ainda venho. Ainda venho. Ainda venho. Então ainda estará com a Maria. Sim, só depois é que descanso. Vamos ver. Pronto. Rematamos e deixamos uma abertura. Vou... Uma abertura pequenina. Não precisam de esticar com a abertura, porque isto é pouco tecido, portanto, passa bem. Cozemos. Isso quer dizer que para a semana estás outra vez no Bem Bom, é isso? Perdão? Estou onde? No Bem Bom, nas férias. Estou numa missão muito importante. Ah, é outra vez a missão descanso, é isso. A missão descanso. Missão descanso. Operação relâmpago. Exatamente. Pronto. Cortamos aqui as linhas todas, cortamos estes sexos todos. Podemos fazer, como eu já disse várias vezes, cortar aqui os cantinhos, dobramos o tecido e aparamos. Sim. Os quatro cantos. Pronto. E agora é só virar. Viramos. A seguir a virar, precisamos de puxar cá para fora sempre os biquinhos, com o bico da tesoura ou com a apis. Sem rasgar. Sem rasgar, com a tesoura fechada. Muito bem. Ok. E já temos aqui o nosso retenco. E voilà. Certo. Pela aberturinha, dobramos e agora temos duas hipóteses. Ou cozemos. Ou cozemos à mão. Ou cozemos. Ou cozemos à máquina. É isso. Pronto. Mas quem não gostar de cozer à mão passa aqui a toda a volta uma linha como eu já fiz com este, que fiz à máquina, mas os outros fiz todos à mão. Portanto, é como quiserem. Se tiverem pontaria de realmente, e se não quiserem cozer, se forem mesmo muito preguiçalzinhas, e se quiserem deixar a abertura... Preguiçalzinhas, sim. Se quiserem deixar a abertura aqui ao meio, o que é que vai acontecer? Como agora vai ficar patada com a fita, pronto. Ah, mas não vale a pena também. Não, 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 não. Acho mesmo que podemos cozer. Sim, não faz sentido. Pegam na linha e cozem com o ponto escondido. E eu já há muito tempo conheci no ponto escondido e há pessoas que me perguntaram. Então vamos ao ponto escondido sem rabo de fora. Sem rabo de fora. Ok. Linha dupla com nona ponta e vamos enfiar aqui no meio. Obviamente que isto devia ter sido passado a ferro, pronto. Mas isso vocês já sabem que eu estou sempre a dizer a mesma coisa. E agora dobramos esta margem, que é a margem de costura, tal qual como se féssemos cozido. O nó fica escondido lá dentro. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos andar aqui a fazer um zigue-zague. Não sei se vai ser perfeito ir lá para casa, vamos ver. Vai. Pronto, vamos tentar. Vamos fazer um zigue-zague. Entra deste lado, sai deste, entra deste, sai daquilo. Isto sem vir aqui ao exterior. Sim. Sem vir assim. Ou seja, é andar no interior, sempre na margem de costura. E basicamente este é um zigue-zague. Portanto, entram e saem e vão puxando a linha. E o que nós estamos a fazer é um zigue-zague, mas lá dentro. Ou seja, que não se veja a linha do lado de fora. Sim. Pronto. E é só cozer até ao outro lado. Com as pontas que estão viradas para o interior. Exatamente, que é a margem da costura. Exato. Isto faz-se com rapidez. Eu sei que ninguém gosta de cozer à mão, mas isto faz-se com muita rapidez. Sim, é apenas uma ligeira abertura só para virar do avesso. E se das primeiras vezes ele não ficar muito escondido, à segunda vai ficar. Portanto, é uma questão de treino. Mas já pode ficar ponto escondido com a linha fora. Pode, porque vai ficar tapado ali. As primeiras vezes pode ficar. Exatamente. Pronto. Depois damos um nó. O nó é só um simples remate. E escondemos o nó novamente lá dentro. Puxamos bem. Tencionamos a linha e cortamos. Pronto, já está. Ora, aí está. E fica assim, como este que está aqui. E temos uma pequena travesseira. Exatamente, uma pequena travesseira. Sem enchimento. Muito bem. E agora, qual a parte que nos falta cozer, que é só esta, que é na mesma dobrar e cozer de um lado ao outro, que eu não sei, mas posso fazer também. Já agora? Sim. Já tenho aí uma. Fazemos tudo. Eu trago sempre mais uma cozida, pode não dar tempo. Claro, às vezes o tempo não permiti, mas pode ser. Pode estar a chover. E só cozemos na parte dobrada, portanto, nestas partes que ficavam... Nas maracas. Estas partes aqui não se causam, portanto, agora é só virar. Oh, linda costureirinha. Tirinha. Faz os laços como ninguém, mas parece um chefe Ivo. Um chefe que é? Um chefe Ivo. A fazer os pepinhos de anjo também. Oh, muito bem. Pronto, e agora, na tirinha, vamos usar essa que já está passada a ferro, ok? E agora só temos que empurrar isto, dobrar isto assim, empurrar isto por aqui, pela tirinha. Não vai, não cozes isto? Pusemos sim, podemos agora. Puxamos, puxamos, puxamos. Se não depois, ao final de algum tempo já... Isso, se for para crianças, eles chutam, entende? Já vão usar a mexer em tudo e lá se vai. Ok, e agora, estas dobrinhas que estão aqui viram-se para dentro, dobram-se para dentro? As que não costuramos, não é? Sim. E estas realmente não precisam de se cozer, porque nós agora, mediante a opção que... Ou seja, ou vai ser pregadeira, não é? Ou vai ser gancho do cabelo, como a pessoa quiser. Estas pistas são boas porque dão para as duas coisas, dão para o cabelo, dão para a roupa, encaixa em tudo. Pronto, e agora, como dobramos estas pecinhas para dentro, e agora só precisamos de, com a agulha, decidir o que é que queremos fazer. Ou cozemos a... Mas apanhando no ponto o... O tecido grande, exatamente, exatamente. Que é para ele... Que é devidamente preso. A única coisa que não podemos fazer é vir ao lado da frente, mas aqui enfiamos a agulha com o nó e o nó fica escondido lá dentro. E agora, ao cozer, nós estamos a apanhar ligeiramente estes tecidos, sem aparecer aqui, mas temos muitas camadas de posição que não... Pronto, mas é só isso. Mas é só cozer. Depende se querem alfinetes, se querem... Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser. E depois é só abrir, depois é só costurar aqui pelos buraquinhos. Mas é assim. Podem ser aqueles alfinetes normais de bebê. Quem não tiver destes e não quiser comprar, não quiser gastar dinheiro, pode ser os alfinetes de bebê, que também dá. Alfinete de dama. Dama. De dama, exatamente. Alfinete de dama. Está na moda. Também está na moda a dama. Alfinete de dama. E é só acabar de cozer e já está. Se quiserem, isto também fica giro numa simples cheira de branca e a combinar com a saia ou com o cinto ou com o mesmo tecido. Olha, é mais um adereço para lá para os festivais. Ora, nem mais. Pronto, e é só cortar depois a seguir. Cortamos a lua e está arrematado. E voilà. Esta dará só para a roupa. Sim. A pinça que tenho aí alguns... Não convém por este no cabelo. Não. Pronto. Esta dá para o cabelo. Esta dá. Esta tem a vantagem de que prenda aqui e também prenda aqui. Coloca no cabelo que hoje já pôs demasiadas coisas. Mas Lucas para os festivais já coloquei muita coisa. Ora, mais uma belíssima sugestão. A pedido de muitas famílias e uma vez que estão na moda, os laços para os mais pequenos e não só, para os graúdos também. Já percebemos que é uma fórmula muito simples de fazer. Sim, muito simples, muito básica. Não se esqueçam das medidas. 14 por 16, 5 por 8. E rapidamente podem fazer então, com a ajuda da máquina de costura, um com a mão. Também não é um processo muito complicado, me parece. É pequeno. Mas digo eu. Mas isto sou eu a falar. E enfim, a teoria... Não, é pequeno. É, não é? É uma dimensão pequena para cozer a mão. Não há problema nenhum. Eu já tenho experiência suficiente para dizer que isto é fácil. Sim. A teoria sim, de facto. A teoria. Sou muito boa na teoria. É, é, é. Na teoria sou muito bom. Temos um presente. É lá. Um presente. Mas tu o que é que está a acontecer hoje? Também comendo. É por causa das férias, não é? Para se usar. É, eu não sei. Se não estiver do agrado é só reclamar. Para tudo, para tudo. Pá, hoje saís daqui vestidinho. Não é bem para vestir. É. Olha o que eu pedi. Que maravilha, cara. Que maravilha. A semana passada. A mochilinha, não acredito. A praia, a toalha mochila. É que já vai hoje. A toalha mochila. Que hoje tem o surf, olha. Epa. Boa. Desculpa lá. Olha, mas tu tens jeitinho para pôr a coisa assim ao amor. Andaste a praticar. E tenho jeito para outras coisas. Andaste a praticar. Isso com o saltinho alto ainda é mais difícil. Mas não tu vais com as aveianas, não é? Olha, menino. Quer dizer, tu vais com qualquer uma, mas quer dizer. Não, olha, olha. Se tem problema para arranjar uma toalha de homem, não sei o que é que se passa. Está tudo esgotado por um todo lado. Portanto, foi a cor, foi a cor de cima. Ah, mas não há problema. Mas como era para mim, tinha que ser de facto uma toalha de homem. Se fosse para o Chico. Quer dizer, azul turquês, a rosa e tal. Não, não, não. Se fosse para o Chico era complicado. E nós aprendemos a semana passada a fazer isto. E aprendemos tão bem que a Cláudia foi para casa a fazer. Oh, Cláudia. Olha o que eu fiz. Não me digas. Isto é tudo personalizado hoje? Grandes manhãs? Não, não, Ricardo. Mais ou menos. Vês mal, é de ao longe. Vês mal. Sim. Mas... Mas as coisas são só iguais. Ricardo Couto, Grandes manhãs. Grandes manhãs. Marisa Sequeira, vamos... Depois da obra já está. Pronto. Olha, é giríssima a toalha, por acaso. Por acaso. Diz lá que tive bom gosto. Eu é que dei a dica, percebe? Foi, foi Francisco, mais duas colheres. Oh, o Ricardo. Eu escolhi, de facto, uma profissão muito complicada. Ele é jalecas, ele é toalhas de praia. E a pileca? A pileca, não. A pileca são aquelas... Isso é diferente. São os cavalos... Isso foi a tua profissão que te escolheste, não fui eu. Tens que contar a tua vida depois do programa. Contas-me a tua vida depois do programa. Está bem? Não contes no programa. Das tuas escolhas e das tuas opções. Ninguém terá nada a ver com isso. Dentro do programa estamos aqui para falar do programa. Da tua vida fora do programa. Falaremos depois. E não tenho vida fora do programa, é este problema. Cláudio, muitíssimo obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. E obrigado por esta surpresa. Eu não estava a contar. Eu pedi por pedir. Não, não, não. Não estava nada a contar. Não, não, não. E olha... Tem um bolsinho em todo. E pá. Olha para isto. Escolhei-se as cores sobre o que são as cores da praia. Pois dá. Para comprar as bolas de berlín. Ora. Exatamente. E a chave do carro, enquanto um gajo... Exatamente. Enquanto um gajo... Enquanto, portanto, uma pessoa vai... Ai, água. É pá, muito fixe. É espetado. www.reeralta.com Espero que tenham a oportunidade de visitar localmente na Rua do Rosário, número 110 reais do chão, no Porto. Já as novas instalações, não é? Sim, sim. As novas instalações. Maiores, porque isto, desde que aparecem no Grandes Manhãs, é isto. É um crescimento... Upa, upa. Upa, upa. Exatamente. É upa, upa. É vê-los a crescer. Ainda bem que assim é bom sinal. Mas eu sei que muita gente te fala sobre o Grandes Manhãs. Ah, imensa. Sim, sim, sim. Imensa gente. Ficamos muito satisfeitos por isso. E até algumas pessoas falam bem. Falam bem. Algumas poucas. A porcentagem é menor nesse aspecto, mas ainda assim falam. Como diz o outro, não interessa que falem bem ou mal. Interessa que falem. Fala que falem, exatamente. Muito bem. Não se esqueçam então de visitar a Rua do Alta. Muito obrigado. Boas férias também. Obrigada. Porque já não nos encontramos. É verdade. Para a semana está cá a Cláudia, mas eu já não estou. E depois eu estou e a Cláudia não está. Exatamente. Acontece. Muitíssimo. Muitíssimo.